É, mais um dia de rotina, mais um dia de trabalho, bicho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só, até vestido novo ela comprou, careta. O homem tem que decidir e mandar. Não deixa montar, não. Quebra tudo que possa servir de vingança, exemplo, sei lá o quê. Isso, isso. Ela pensa que você é careta. Quando ela chegar vai ver só o homem que você ficou. O homem que manda em casa. É isso aí. Agora sim. Falou, bicho. Agora você não é mais o careta que ela pensa. Fiii, que mancada, bicho. Você entrou na casa do vizinho. Fiii, que mancada, bicho. Fiii, que mancada, bicho. Fiii, que mancada, bicho. Fiii, que mancada, bicho.